Se não havia razão para mudar, para que se mudava? Não seria melhor deixar tudo como estava? Tudo destinado como desde sempre, tanto no inferno como no paraíso. Tudo no seu lugar profundamente começado. Bom ou mau, não seria melhor não ser? Nós tivemos muitas dificuldades. Vamos lá. Vamos lá. Deves combater uma ou duas vezes na vida. Vamos lá. 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 É porque os comandos são fracos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL